Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo entre elas. Eu hoje estou recebendo com muita alegria sempre gente muito querida aqui. A Jussara, nossa cantora, também compositora, nossa irmã tão querida, que tem nos ajudado demais nesse ministério de louvor ao nosso Deus. E também recebendo a minha filha amada, Ana Paula Brito Voldainschi, advogada de propriedade industrial, mas também uma leitora muito interessada nesse assunto hoje da feminismo à luz da Bíblia. E nós vamos falar exatamente sobre isso. A bandeira atual aí do feminismo é meu corpo, minhas regras. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que que traz felicidade à mulher? Será que é estar em pleno domínio do seu corpo, das suas regras? Ou será que é colocar todo o seu corpo e a sua vida no controle do Espírito Santo? Nós vamos debater esse assunto, que hoje é um assunto tão polêmico dentro da nossa sociedade, porque, embora cristãs, nós vivemos num mundo que tem várias correntes de pensamento, inclusive entre algumas mulheres cristãs também. Mas eu gostaria de começar esse nosso bate-papo lendo um texto da Bíblia para já deixar o seu coração queimadinho sobre esse tema. E esse tema está lá em 1 Coríntios 6, em que Paulo diz no verso 19 Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês, que o Espírito Santo está em vocês, e que vocês receberam de Deus. E que vocês não pertencem a vós mesmos. Homens e mulheres que receberam o Espírito Santo não se pertencem, porque vocês foram comprados por um bom preço. Esse preço foi o sangue de Jesus. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E um pouquinho antes, Paulo já havia afirmado isso, no capítulo 3. Mais uma vez ele pergunta, e eu vou deixar essa pergunta aqui no ar, durante o nosso bate-papo. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? De quem é o seu corpo? De quem são as regras do seu corpo? Amém. E aí, Ana Paula? Bem, essa é a pauta do feminismo. Meu corpo e minhas regras. E a bandeira é, eu tenho controle. Eu estou no controle da situação. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu visto a roupa que eu quiser. Nenhum homem pode mexer comigo, dependendo do meu decote, da minha roupa, porque eu estou no controle. Quando a gente começou a falar nos programas aqui, durante a pandemia, sobre feminismo, feminilidade, isso já estava no meu coração há muito tempo. Buscar entender o que o mundo oferece e o que a palavra de Deus oferece. Então, eu fui buscar material de leitura e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês dois livros que abençoaram muito a minha vida e que me deram material para conversar com pessoas sobre o feminismo. Principalmente com mulheres jovens, né? Sim, principalmente. Até porque a gente vive dentro do contexto do mundo, na empresa, nos nossos amigos. Não existe uma redoma entre nós, né? E são essas pessoas que vão dizer para você, cristã, mulher de Deus, que a Bíblia é machista, que o apóstolo Paulo diminuiu o papel da mulher, que a Bíblia é um livro que está desatualizado, que precisa ser contextualizado, de que não é bem assim hoje em dia, que as mulheres conquistaram muito e que o evangélico está querendo voltar ao passado. E o que oferecer para essa conversa? O que você, mulher de Deus, vai dizer como resposta? Então, diante de todas essas perguntas que são difíceis da gente responder sem a autoridade da palavra de Deus, eu fui buscar material. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês dois livros que abençoaram muito a minha vida. O primeiro, Feminilidade Radical, da Carolyn McCulley. Essa Carolyn, ela é uma repórter americana, ela era especializada no assunto feminismo, foi a tese de estudo dela na faculdade, e ela se converteu. Ela aceitou Jesus. No momento que ela aceitou Jesus e ela foi estudar a Bíblia, ela começou a entrar em choque com todos os conceitos e pautas do feminismo à luz da Bíblia. E aí, o incrível nessa obra transformadora que só o Espírito Santo faz na nossa vida, ela começou a se enxergar pecadora e viu que a pauta feminista é uma pauta que está casada com o pecado. É óbvio que está. Porque quando você diz para uma mulher que ela faz o que ela quiser com o corpo dela, ela está indo contra o texto que a minha mãe, pastora Claudete, acabou de ler sobre sermos do Espírito Santo. Nosso corpo não é mais nosso. Como é que eu vou resgatar a autoridade de uma coisa que eu já perdi a posse? Não é compatível eu retomar a posse de algo que eu já entreguei para alguém. Então, como não é mais meu, eu não tenho empoderamento sobre ele. É a vontade dele que vai prevalecer. Como não é mais meu, eu não aborto uma criança que não nasceu. Porque ali, ela já é amada por Deus. O Salmo 139 diz que ele nos conhece quando nós éramos substâncias ainda informes. No ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhece, já sabe todos os nossos dias, já estão escritos no livro. Como eu posso interromper o que já é plano de Deus para a vida? de alguém. Então, nesse livro, ela aborda muito essa questão do empoderamento, do meu corpo, das regras, quem dirige a minha vida? E aqui, ela faz uma análise muito interessante sobre as feministas. A gente fala muito sobre feminismo, os direitos que as mulheres conseguiram. Isso, a Bíblia nunca foi contra. Nós temos direitos, direito a voto, direito a ter... Salários iguais. Igualdade de salário. Sim, de oportunidades. Toda essa pauta é uma pauta digna do feminismo. E a Bíblia não é contra essa pauta. Muito pelo contrário, a Bíblia valoriza. Deus sempre incluiu a mulher no projeto dele. Débora foi uma juíza no Velho Testamento. Raab foi uma prostituta ousada por Deus a crer no único Deus verdadeiro e ali na sua casa ajudar os espias e ter um plano, um papel fundamental no plano de resgate do povo. Então, todas essas mulheres incríveis do Velho Testamento e do Novo Testamento nos mostram que a Bíblia é, sim, inclusivista. Não é um livro de excluir a mulher, mas e a pauta do feminismo? E as mulheres que levantaram bandeiras de casamento aberto, empoderamento do corpo, meu corpo, minhas regras? Vocês sabem como acabaram essas mulheres? E esse livro estuda como acabou Simone de Beauvoir, como acabou grandes nomes do feminismo, como essas mulheres acabaram nas suas vidas destruídas, famílias destruídas. A maioria dessas feministas pregava o casamento aberto, elas foram traídas por seus maridos com meninas jovens, muitas vezes pupilas acadêmicas do professor que desenvolvia aquela tese e a maioria delas em suas memórias, em seus escritos no final, diziam que se arrependeram de todos aqueles discursos de liberdade, de empoderamento, porque acabaram sozinhas, muitas acabaram doentes, muitas acabaram sem nenhuma bênção, porque é óbvio, o pecado não traz bênção, o pecado traz condenação. Então, esse é o primeiro livro que eu queria comentar e o outro livro que eu queria comentar também é o que Deus diz sobre as mulheres. E aqui, esse livro é da Kathleen Newsom e ela aborda a feminilidade bíblica versus o feminismo. É isso que nós cristãos precisamos entender. A feminilidade bíblica ela é colorida, ela é inteira. O feminismo do mundo ele é preto e branco, ele é murcho, ele tira a mulher da essência que ela foi criada para ela se tornar muitas vezes a chata de plantão, porque é isso que o feminismo faz com algumas pautas. Ela está sempre disposta a botar o dedo em cima e dizer não, porque o feminismo é isso, é aquilo e ela se torna uma pregadora, uma militante quando a palavra de Deus diz que a mulher ela não vai ganhar as coisas pelo grito, ela vai ganhar pela autoridade do Espírito Santo. E a própria natureza da mulher é muito conciliadora, né? Sim, sim. Mas o feminismo tira a feminilidade e isso é uma coisa que a gente vê na forma de falar, de vestir. Às vezes a pessoa perde até o brilho nos olhos, porque ela deixou se contaminar por um padrão do mundo, que não é o padrão do reino de Deus. E o pior que, em vez da mulher hoje em dia com essa pauta de meu corpo, minhas regras, a valorização dela não está sendo da sua inteligência, da sua capacidade profissional, mas está sendo muito mais levada para um exibicionismo e de mulher objeto, de mulher descartável, de mulher que não merece a fidelidade de um companheiro, porque é tudo muito descartável. Eu acho que a mulher está virando, assim, muito descartável nesse sentido em que está dando a forma física do seu corpo e a exibição da forma física um valor muito maior do que a sua inteligência, do que a sua espiritualidade, do que valores típicos da feminilidade. Paulo em 1 Timóteo fala isso, né? Que o valor da mulher não está no seu adorno externo, mas na sua beleza interior, né? E ele fala que as mulheres santas, as mulheres separadas, elas devem buscar essa beleza que é lá dentro, né? A mulher que é delicada, que é o que a Ana falou que está se perdendo, né? Que é a mulher sensível, a mulher sábia, né? Que a Bíblia descreve de forma perfeita em provérbios, então é muito bom esse assunto porque a gente tem recebido adolescentes, a juventude da nossa igreja, né? Indo pra faculdades e pra outros ambientes onde esse discurso ele está presente e muito presente. Então nós como igreja, né? A gente não pode ser alienado e a gente precisa entender esses assuntos pra justamente a luz da palavra. Porque é a palavra, a gente precisa ter a palavra como o nosso guia. A gente diz, né? Que quando a gente vai às águas do batismo, né? Nós temos a palavra como a nossa regra de fé e de prática. É a palavra. Se está fora da palavra, não tem nada a ver com a gente, né? Então, e a palavra nos dá diretrizes pra tudo isso. Pra mulher que Deus planejou pra nós, né? Pra nós sermos. Então, eu estava ouvindo a pastora Claudete falando da abertura, né? Do texto. Como é lindo ver que o apóstolo nos faz lembrar que nós temos um dono. Nós temos um dono. Nosso corpo pertence a alguém. E a gente só vai ter essa consciência, né? Que é o que a gente estava conversando. Quando a gente passar a conhecer esse dono. Não tem como eu me abrir pra alguém que eu não conheço. não tem como eu obedecer alguém que se tornou o principal pra mim. Não tem como, né? O Davi mesmo disse, né? Que ele não queria se ausentar da presença desse Deus. Não retire de mim porque ele já tinha experimentado o que é ter a presença de Deus. Então, só pode experimentar isso e obedecer a Deus nessas coisas todas que a gente tem dito aqui se a gente conhece. E eu li uma frase muito interessante que fala a respeito da vestimenta, né? Que também tem a ver com o nosso corpo. Que quando a gente entende isso essa obediência a Deus e que nós temos uma regra, né? Que é a palavra de Deus que é o nosso guia a gente abençoa as pessoas e a gente glorifica o nome do Pai. Então, eu acho lindo quando a gente entende isso e as pessoas quando elas olham pra nós a gente não precisa estar com a Sayona até o pé ou sem brinco ou sem a maquiagem algo que a gente gosta mas a gente consegue perceber uma mulher santa ali alguém separado porque a gente entendeu esse processo todo da escolha a professora Claudete falou aqui da escolha eu gosto desse tema escolha da gente entender isso E daí a importância né Jussara de nascer de novo porque toda essa conversa sobre feminismo sobre vestimenta sobre a conduta da mulher e ela passar valores corretos isso é fruto de uma pessoa que nasceu de novo então conversar com adolescentes ou conversar com essa geração vai ser sempre um conflito porque enquanto o Espírito Santo não tirar de mim o meu eu e trocar os meus conceitos os valores pelo deles tudo é mais difícil eu quero ter controle da minha vida eu quero ter o controle porque a palavra do feminismo é essa né o eu e pra nós que servimos a Jesus né é o contrário é ele é ele é tudo pra ele é tudo a respeito dele exatamente não tem nada a ver com a gente eu não uso mais a primeira primeira pessoa eu uso a terceira o apóstolo Paulo já dizia isso né não vivo mais eu mas Cristo mas Cristo vive em mim então é em todas as áreas né e a gente tem essa mania de colocar Deus naquilo que convençam né aquilo que é conveniente pra mim eu coloco mas aquilo que não é tanto aí eu deixo um pouquinho de lado né quando todas as áreas da nossa vida tem que estar impregnadas eu gosto de uma música me chamaram aqui pra falar gente mas eu sou cantora eu acho que você tem que cantar mas eu gosto sabe aquela música da Aline Barros que diz e enche-me até que em mim se ache só a ti eu acho essa frase maravilhosa sim porque quando a gente se enche só não tem como você olhar pra uma pessoa né quando você é uma oração né enche-me até que em mim se ache só a ti gente é maravilhoso você olhar pra alguém e falar assim gente eu só vejo Deus na vida dessa pessoa né como ela fala como ela veste que privilégio que privilégio né então é o eu é verdade desceu eu vejo que nessa busca de hoje em dia das mulheres há uma crise de identidade as mulheres estão buscando uma identificação quem eu sou e buscam aceitação e nessa de aceitação as mídias estão aí é o facebook instagram num exibicionismo que busca aceitação esse exibicionismo é pra tive likes comentaram disse ai mas como eu tô linda então parece que existe um vazio no coração sim das mulheres e eu vejo esse exibicionismo inclusive maior nas mulheres do que nos homens querendo ser aceitas mas aceitas por algo que é passageiro que é descartável por exibicionismo falta ai a mulher saber que essa aceitação essa identidade além dela ter a identidade dela em Cristo ela vai ter essa identidade em valores que não perecem tão rápido como a beleza valores de estudar de se dedicar a uma obra social de um voluntariado eu vejo a juventude algum tempo atrás ou tinha um projeto político ou tinha um engajamento em algum clube algum esporte eu não eu vejo as meninas hoje que o engajamento delas é exibicionismo só isso sim então há um vazio no coração das mulheres e das jovens que precisa ser preenchido por Cristo Cristo pode dar ele é o único que dá identidade a essas meninas quando a gente descobre na adolescência esse choque da mídia esse choque da aceitação da validação e ai em Jesus a gente descobre a nossa real identidade só nele a gente tem essa identidade claro que tem pessoas que já tem uma autoestima mais forte depende do temperamento mas no geral o adolescente ele é fraco ele precisa de validação ele precisa ser aceito pelo grupo e hoje o Instagram a visibilidade que você tem dos seus likes de quantos quantos seguidores você tem isso já começa com as crianças no Youtube nos canais para criança de Youtube isso já é incutido na cabeça deles desde cedo a validação eu preciso quantos me seguem quantos me curtem eles veem isso como sucesso exato e na verdade quando a gente mais se aproxima de Cristo e do caráter dele que a gente descobre que a nossa identidade só tem sentido nele e que a gente fica com aquela sensação de satisfação sobre o que eu sou contentamento eu acho inclusive que essa exercebação da beleza desse exibicionismo leva muitas jovens a infelicidade a depressão porque é um dos maiores causos por exemplo você vê a adolescência é uma fase em que as meninas ficam às vezes ou meio gordinha ou magrinha demais e essa cultura só de exibir corpo de exibir beleza pega essas que estão no momento vão até às vezes se tornarem mulheres muito lindas mas estão nessa mudança e joga essas meninas num momento depressivo você está vendo aí joga coloca o padrão da menina que é assim é o padrão do photoshop é o padrão do filtro do instagram porque as pessoas agora elas não são o que elas são na prática na vida real elas não são reais ela é uma pessoa plástica porque atrás daquilo que ela exibe é um filtro é um recurso tecnológico e ser você já te frustra você se olhar de cara lavada no espelho de manhã já é frustrante porque do jeito que você se exibe é um jeito totalmente tem gente que não aceita mais ser fotografada se não estiver produzida tem gente que inclusive não aceita estar num grupo e tirar uma foto e a pessoa já fala não publica é a primeira coisa que a pessoa vai dizer não publica essa foto eu não estou bem maquiada uma maneira que eu acho que não pegou você lembra? que as artistas estavam tirando foto de cara limpa foi há tempos de pandemia foi mas acho que não deu muito certo é esse padrão que todo mundo quer a mulher mas que antigamente o cara lavada era a regra geral nesse gancho eu queria ler um texto aqui falando sobre exibicionismo nas redes a gente segue muito material bom no Instagram tem muita coisa ruim tem muita coisa de fútil mas também pode ser usado para o reino de Deus tem muita gente boa no Instagram tem muita gente que prega o reino no Instagram então eu sigo alguns deles vocês devem seguir também o pessoal do Discipulai é muito bom e ele compartilhou um texto aqui que eu queria ler com vocês que é de uma influenciadora do reino porque também temos nossos influenciadores do reino que é a Maria Luque e ela falou aqui ela fez um texto e eu queria ler porque leva a gente a refletir Instagram cadê meus likes minhas fotos estão aparecendo para vocês estando ou não você se tornou refém da aprovação alheia me marquem enviem para as amigas compartilhem em outras palavras você está buscando receber uma atenção que nunca teve eu sou minha própria chefe diz a mulher que faz uma enquete para cada decisão a ser tomada o seu corpo suas regras que você já vendeu a ilusão de dizer livre acorrentando a alma em cada esquina a bandeira que você levanta mas não sustenta as fotos photoshopadas substituindo os espelhos numa tentativa de amar ser quem não se é as olheiras de exaustão da vida maquiadas de acordei linda as roupas de marca que você espera que te atribua um valor que você não encontra em si o tênis que você nunca usaria se não estivesse na moda a mulher que você nunca seria se não fosse a necessidade de ser aceita a escravidão de estar presa em um corpo que não é mais seu o vício de agradar a todos desagredando no final a Deus interessante também que a gente vê agora a escravidão de comportamentos você se torna escrava de um determinado comportamento as meninas exigem umas das outras que tenham um comportamento sexual semelhante muito permissivo e quando aquela outra menina prefere porque digamos tem uma linha de educação mais conservadora ou porque ela ela crê nos princípios bíblicos ela ela quer ter a sua sexualidade guardada para um compromisso do casamento ela praticamente é motivo de execrada sofre bullying então eu fico pensando em tempos que tempos de liberdade são esses que você só pode ser igual uma direção a que caminha no mesmo essa menina que decide dizer não eu vou esperar o casamento ela tem mais domínio sobre o corpo dela do que qualquer outra mas isso confronta isso incomoda a Jussara estava me contando antes aqui da gente gravar que ela deu testemunho dela num local público e foi criticada por estar fazendo a vontade de Deus na vida me conta é verdade a gente acabou de dizer e nós somos mesmo alvo de chacota de piada e eu me lembro que nesses salões da vida salão de beleza onde tem muito fala-fala e a gente sempre tem a oportunidade de falar do evangelho em uma dessas conversas falando de relacionamento de corpo uma pessoa me perguntou a questão de casamento e eu disse não eu me casei virgem aos 29 anos a manicure e quando eu falei me casei virgem aos 29 anos ela regalou o olho assim e disse se espantou e meio que querendo rir porque é algo hoje em dia fora de moda e aí ela ficou meio sem graça eu falei assim mas olha você sabe que eu colho frutos dessa escolha que eu fiz eu tenho um casamento não é perfeito mas eu tenho um casamento em Deus um marido fiel um marido que me ama nos amamos e escolhemos ficar juntos até o final e ela me olhou assim de forma sem graça e com um olhar assim puxa eu também queria ter isso eu também queria ter feito essa escolha né e nós podemos fazer essa escolha sim com certeza nós que somos mulheres cristãs e que assim como a palavra de Deus disse nós que entendemos que somos templo do Espírito Santo a gente precisa fazer essa escolha de nos preservar e de nos guardar e nós vamos colher bons frutos e pegando esse gancho do que a Jussara falou pode ser que alguém aqui esteja assistindo o programa falando não mas não tem mais jeito eu já cruzei os limites o meu namoro não é correto não é santo não tem mais jeito pra mim mas o evangelho ele é sempre possível daqui pra frente porque Deus não se importa com o seu passado ele se importa com o seu presente e com o seu futuro e se você moça adolescente que já se exibiu de jeito errado nas redes se você já tomou atitudes que trouxeram peso ou até mesmo arrependimento hoje o Senhor te chama pra você corrigir sua vida hoje porque o passado ele ficou pra trás me lembrei da mulher samaritana você falando né e a pastora Claudete falou que Deus quer valorizar a gente e o Senhor valoriza né e você falando e aquele encontro é maravilhoso eu amo essa história né porque uma mulher provavelmente não se valorizava já tinha tinha tido vários maridos e o que tinha não era dela e chega Jesus numa hora perfeita na hora certa pra colocar ela contra a parede pra dizer olha eu quero valorizar você você mesmo não se valoriza mas eu quero dar valor a você e essa conversa vem a mim bebe água que eu tenho pra te dar é maravilhoso né bebe dessa água e aí a escama cai como caiu dessa feminista caíram as escamas e ela a partir dali então começou esse processo de se valorizar acredito que ela deva ter chegado em casa olha eu encontrei o mestre vou mudar de vida sim né me valorizei tô me valorizando tudo que ele pediu foi pra ela ir e não pecar mais sim vai em paz isso vai em paz vai e não peques mais mas vai e a partir de agora vive uma vida de novidade então moça dá tempo de você ir lá apagar a foto dá tempo de você mudar o seu comportamento hoje passar seu templo do Espírito Santo a morada a morada física porque a gente também tava falando isso ele habita na matéria ele habita no corpo não é algo abstrato quando a gente tem noção de que é algo concreto que o Espírito Santo habita a nossa responsabilidade é muito maior sim interessante também que Paulo fala que quando você comete um pecado no seu corpo a sexualidade uma relação sexual ilícita um adultério você está cometendo uma agressão ao seu corpo os outros pecados é como o que ele diz que são fora do corpo mas nessa a conjugação carnal sexual essa maneira que as pessoas estão levando o sexo sem consequências eles não sabem que eles estão cometendo um pecado no seu próprio corpo então tornar a atividade sexual do jeito que está hoje sem compromisso uma visão promíscua uma visão apenas de diversão você está trazendo para o seu corpo sérias consequências espirituais as pessoas as pessoas não têm noção de que isso tem consequência espiritual na sua vida a menos que você diga não sou uma pessoa que eu não creio em Deus então você está fazendo uma opção é muito importante que a gente diga aqui o seguinte nós estamos conversando para pessoas que valorizam a pessoa de Cristo pessoas que creem em Jesus como seu salvador você precisa fazer uma opção você é mulher se crê em Jesus Cristo você precisa decidir você quer que o Espírito Santo continue habitando no seu coração no seu corpo então existe toda uma forma de você viver agora se você quiser é quase que você faz uma declaração por escrito eu declaro hoje Espírito Santo que eu não quero que você tenha mais nada a ver com a minha vida atenção Espírito Santo meu corpo esquece ele é só meu pode cair fora Espírito Santo eu estou reivindicando a posse do meu corpo para empoderamento de volta o meu corpo é meu as regras são minhas cai fora Espírito Santo porque eu quero fazer com o meu corpo o que eu quiser agora assuma as consequências porque a realidade é que a palavra de Deus diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo esse não é dele e muito interessante também que nos Evangelhos o Senhor Jesus diz que uma casa desabitada está aberta e essa é uma palavra forte mas está na Bíblia ela está aberta aos espíritos malignos eu acho que quando uma pessoa um cristão toma essa decisão eu não quero mais viver nas regras do Espírito Santo no meu coração você está deixando a sua casa desabitada e ela então vai estar aberta aos espíritos malignos e a pessoa vai assumir as consequências disso porque na nossa vida nós como somos feitos a imagem e semelhança de Deus nós temos o direito de fazer escolhas agora se você escolher nessa noite orar e falar Espírito Santo vem habitar a minha vida eu quero ser templo eu quero ser templo do Espírito Santo vão haver desafios sim vai haver tentação vai vai haver amizades dizendo que se você continuar vivendo esse tipo de vida você não vai encontrar o amor da sua vida você não vai aproveitar a sua juventude você vai passar o tempo e você vai envelhecer sem curtir a vida não dê ouvidos a essas pessoas porque gente há um número enorme de mulheres cristãs que encontraram sim primeiro o grande amor da vida que é Jesus e também encontraram um amor na sua vida um companheiro alguém que as valoriza e que o povo precisa saber que nos escuta você que não é talvez frequentador de uma igreja evangélica que o homem evangélico o homem que teme a Jesus esse homem é um marido formidável é um homem que valoriza as mulheres é um homem que vê na sua mulher valores intelectuais valores espirituais e outra coisa que eu acho formidável na igreja evangélica é que a igreja evangélica é um lugar que valoriza muito a mulher que também não casa se você não casou por não encontrou o amor da sua vida ou não deu certo com um romance ou você realmente preferiu priorizar uma profissão você também é muito valorizada você não vai ser valorizada como mulher só porque você vai estar aí com um marido um companheiro um namorado não você vai ser valorizada pelo que você é pra Deus e também pra nossa comunidade evangélica que sempre abraçou as mulheres com muito carinho na nossa igreja uma coisa que sempre me encantou e isso lá pelos anos que nós ainda não tínhamos o divórcio no Brasil marido embora mulher se tornava desquitada como diziam e essas mulheres infelizmente no nosso país eram olhadas como perigo na sociedade ah vai porque tá sozinha o marido foi embora ela vai dar em cima do meu marido e outras com filhos com crianças pra criar com maridos irresponsáveis a igreja evangélica foi um lugar de carinho de aceitação eu tenho irmãs aqui na igreja hoje em dia já são senhoras senhoras que já estão na sua faixa etária de 80 anos e que encontraram na igreja evangélica um lugar que as apoiou mesmo sozinhas outras vieram a casar depois mas não foram vistas com um olhar de mulheres desprezadas mas foram vistas como mulheres que trouxeram seus filhos para serem educados em Cristo cresceram e abençoaram muita gente o evangelho promove a mulher você jovem mulher menina se agarre com Jesus e os princípios da palavra de Deus porque ninguém enche mais o nosso coração de autoestima do que Jesus Cristo é verdade eu acho que isso já aconteceu com a Ana Paula e também com a Jussá com certeza vale a pena vale a pena a pauta do feminismo não é tão maravilhosa quanto a pauta do nosso senhor Jesus e a inclusão que ele pregou que ele faz na nossa vida que ele trouxe a mulher que ele valorizou a mulher que ele amou as mulheres e houve um papel fundamental no ministério dele com a presença de muitas delas então o que eu posso dizer diante do que a gente conversou aqui é que procure ler a palavra de Deus e deixar ser limpa por ela e não critique a Bíblia sem estudá-la isso é uma coisa muito importante que as pessoas gostam de criticar a Bíblia mas elas não estão abrindo a Bíblia para lê-la elas não estão se colocando numa posição de aprender o que a Bíblia quer dizer porque é impossível você abrir a palavra de Deus e não ser atraída por ela é impossível você ler os evangelhos a história de Jesus as demonstrações de amor de misericórdia dele com a mulher sem se apaixonar pelo caráter do nosso Messias do nosso Jesus maravilhoso e a melhor pauta para a gente pregar é a pauta da salvação de que o pecado é perdoado na cruz ali eu posso deixar o meu pecado ali eu sou uma nova natureza eu sou uma nova criatura a minha natureza vai ser transformada porque não vivo mais eu mas Cristo que vive em mim amém amém e eu lembro para terminar o nosso papo eu lembro de ver como essa moça Jussara cresceu no evangelho quando você chegou uma jovenzinha na Maranata e eu vi a mulher que Deus foi transformando você nessa artista não é não é só uma cantora ministra também a palavra como foi muito bom ver o crescimento de vocês duas eu que já sou mãe de uma e a fã de outra ver o que o Senhor Jesus fez na vida de vocês e ele transforma vidas até hoje não só de vocês e sim e é incrível porque a gente pode até ficar falando aqui de teorias de muita coisa mas quando a pessoa aceita o Senhorio de Cristo quando você aceita Jesus na sua vida você vai mudar você vai se incomodar com os padrões desse mundo é muito bom você vai querer viver de ponta cabeça você vai querer falar assim é o padrão do mundo é esse não mas o meu padrão é outro porque eu sou templo do Espírito Santo liberdade é ter Jesus no coração você vai conseguir ser livre de verdade porque o que o mundo está oferecendo são muitas algemas liberdade mesmo só no Senhor Jesus amém amém vamos orar vamos orar você aí querida que está nos assistindo e eu espero que alguns homens tenham nos assistido você que é pai você que namora alguém alguma moça como vocês são importantes na vida da gente vocês homens não tem noção o mundo ia ser horrível se não tivesse aí os homens né eu louvo a Deus pelo meu pai pelo meu irmão pelo meu filho pelo meu marido como a figura masculina é fundamental para nos abençoar mulheres para nos ver o homem que vê a mulher com os olhos de Cristo ele nos abençoa então tudo isso que nós falamos aqui aplique na educação das suas filhas no carinho com as suas esposas ajude a sua esposa aí a se empoderar em Cristo Jesus em Cristo e eu quero orar por você mas quero lembrar também que esse programa é patrocinado pela Igreja Maranata lembre disso a sua ajuda financeira será sempre muito bem-vinda para continuarmos com esses programas e eu quero orar por você mulher que está passando aí um período de que precisa se sentir linda como você é por dentro e por fora e precisa se sentir valorizada por Jesus eu queria orar por você pai querido eu quero te pedir uma bênção que o teu Espírito Santo visite esta mulher esta menina esta jovem esta senhora trazendo para o coração dela essa realidade maravilhosa de como ela é amada por ti de como ela é valorizada por ti Senhor e dá a ela pai força garra para resistir as pressões deste mundo que tentam derrotar tantos corações femininos que tentam tirar a esperança e a alegria de viver de tantas mulheres ajuda Senhor que elas possam ver realmente como são preciosas diante de ti e que isso dê força para elas lutarem nos seus trabalhos nas suas famílias vivendo seus romances os seus amores sempre se valorizando em nome de Jesus amém Deus abençoe vocês Deus abençoe você por favor